C.A.G.A. Centro de Instrução Almirante Graça Aranha Criado em 1971, o C.A.G.A. é destinado ao Ensino Técnico Profissional dos Marítimos Verdadeira Universidade do Mar, o Centro de Instrução é um orgulho da comunidade marítima brasileira Desde sua criação, segue as diretrizes do Ensino Profissional Marítimo formando, atualizando e aperfeiçoando os oficiais de marinha mercante assim como técnicos graduados e subalternos Na constante busca da capacitação profissional o SEAGA também administra um vasto programa de cursos especiais para os marítimos O SEAGA é uma organização militar da Marinha do Brasil subordinada à diretoria de Portos e Costas Comandado por um contra-almirante dispõe de uma escola de formação de oficiais da marinha mercante a EFOM de sua superintendência de ensino que gerencia os demais cursos especiais de formação de adaptação de aperfeiçoamento e atualização de uma superintendência de administração responsável por toda a parte logística O SEAGA, buscando seu aperfeiçoamento constante obteve a certificação ISO 9001-2008 para a superintendência de ensino Buscando seu alinhamento contínuo com as necessidades do mercado o Centro de Instrução criou também a Acessoria de Planejamento Estratégico O Comando do SEAGA busca sempre priorizar aperfeiçoamento de recursos de apoio ao ensino tais como biblioteca gráfica e salas ambiente equipadas para o ensino de disciplinas específicas como navegação costeira e navegação astronômica Os alunos do SEAGA podem usufruir de modernos laboratórios destinados às aulas práticas o laboratório de motores o laboratório de eletricidade o laboratório de termodinâmica o de automação o de torno o de solda e o laboratório de ajustagem e de análises químicas Os diversos simuladores do SEAGA por se tratarem de recursos instrucionais do mais elevado rendimento também estão em constante processo de atualização O Simulador do Sistema Global Marítimo de Socorro e Segurança GMDSS proporciona aos alunos conhecimentos básicos sobre os sistemas de comunicações Ele também auxilia na operação dos equipamentos nas estações dos navios mercantes No GMDSS são aplicadas técnicas regulamentos e acordos pertinentes para transmissão e recebimento de mensagens No Simulador de Operações Comerciais Marítimas são realizados exercícios que abrangem todas as fases do transporte marítimo desde o surgimento da necessidade de transportar cargas até as operações de descarga nos portos de destino Os alunos aprendem a planejar as operações e as negociações com armadores e afretadores assim como também o fechamento de diversos contratos Além disso, eles tomam conhecimento de uma série de eventos que podem acontecer durante a viagem contratada e que, bem administrados ajudam a maximizar as receitas e minimizar as despesas O Simulador de Máquinas capacita os alunos na operação da Praça de Máquinas de um Navio São exercícios de geração e distribuição de carga elétrica de operação de equipamentos e sistemas auxiliares das operações de caldeiras e distribuição de vapor e de operação do motor propulsor O Simulador de Manobra capacita os alunos nas funções de oficial de 4 no Passadiço Por meio de exercícios em equipe eles realizam treinos de manobra de navios e de planejamento e execução de navegação em águas restritas No Simulador Radar os alunos são familiarizados com o equipamento APA e sua operação Eles se habilitam na detecção e no acompanhamento de alvos Também neste simulador são realizados treinamentos de navegação por radar através da utilização de cartas eletrônicas O SEAGA possui um moderno complexo esportivo destinado ao entretenimento e ao condicionamento físico dos alunos O complexo possui piscinas campo de futebol sala de musculação quadras polivalentes e barcos a remo e a vela E é navegando que os alunos aprendem elementos da formação de jovens oficiais de marinha como a ambientação com o mar e o desenvolvimento do espírito marinheiro Além disso o comando do SEAGA estimula a participação dos alunos em diversas regatas tanto a remo quanto a vela Anualmente são disputadas competições com os alunos de outros estabelecimentos como o Centro de Instrução Almirante Brás de Aguiar em Belém e o Colégio Naval de Angra dos Reis A regata SEAGA é uma tradição no estado do Rio de Janeiro fazendo parte do calendário oficial da Federação Estadual de Vela desde 1999 A Sociedade Acadêmica da Marinha Mercante coordena as atividades dos Grêmios Recreativos e Culturais do Centro Integrado Ela oferece oportunidades para entretenimento e desenvolvimento dos diferentes dons dos alunos através de salão de leitura salão de jogos salão de informática e sala de cinema A Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante EFOM recebe jovens com idade entre 17 e 23 anos que já tenham concluído o ensino médio e que tenham sido aprovados nos exames de seleção Eles são preparados para exercerem diferentes funções de oficiais da Marinha Mercante tanto no setor de náutica como no de máquinas O curso da EFOM é totalmente gratuito e os jovens têm direito a fardamento alimentação tratamento médico e odontológico fisioterapêutico e assistência psicológica social e religiosa Os cursos da EFOM é reconhecido pelo Ministério da Educação como curso de nível superior Após sua conclusão os alunos são declarados bachareis em ciências náuticas Os novos alunos da EFOM são incorporados à Marinha do Brasil durante a tradicional cerimônia de juramento à bandeira tornando-se militares da ativa e fazendo jus a um pequeno auxílio financeiro O período escolar realizado no SEAGA é de seis semestres em regime integral Ao final do curso durante uma tradicional cerimônia militar presidida pela autoridade naval competente os alunos são declarados praticantes e guarda-marinha da Reserva da Marinha do Brasil O baile de formatura organizado pela Sociedade Acadêmica da Marinha Mercante e apoiado pelo Comando do Centro Integrado já se tornou uma tradição Após estagiar em navios da Marinha do Brasil os praticantes alunos são embarcados em navios mercantes nacionais Os praticantes de náutica e de máquinas aprovados durante o aprendizado a bordo são declarados segundo os oficiais de náutica e de máquinas respectivamente Este é o SEAGA um centro de instrução que forma aperfeiçoa atualiza e adestra os tripulantes das embarcações que transportam as riquezas do Brasil e Legenda Adriana Zanotto